Oi, tudo bem? Bem-vindo em mais um vídeo. Para você ainda que não me conhece, eu sou o Theo. O vídeo a seguir, eu falei um pouco sobre o refletor de 100 watts elétrico. Na verdade, eu mostrei a eficiência dele, a iluminação. Se você trabalha com esse tipo de equipamento, se você vende online e está afim de fazer algum tipo de parceria para me disponibilizar o seu link neste vídeo, basta entrar em contato comigo através do Instagram, que eu vou estar deixando aqui na descrição, que é o Denunes Oficial. Lembrando que eu fiz um vídeo também sobre o refletor elétrico de 200 watts e deu mais de 20 mil visualizações e muita gente procurou o link. Então, se você vende esse tipo de equipamento, entre em contato comigo se você tem interesse de alguma parceria. Então, segue aí para o vídeo que está massa. Eu fiz todo o teste aqui em casa, tem muito mato ao redor, muita escuridão e vamos ver se vale a pena ou não. Segue o vídeo. Bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o refletor de 100 watts. Para quem me acompanha aqui há muito tempo, sabe que eu fiz um vídeo aqui mostrando meu refletor de 200 watts de potência e como a gente mora aqui no morro, tem muitas árvores, então a gente precisa de bastante iluminação durante a noite, principalmente se fizer um barulho. Olha você! Desculpa! Então, gente, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, o meu refletor de 200 watts que ficava aqui ligado. Já fiz um vídeo mostrando ele. Só que o danado estragou, queimou. Tem como consertar? Tem como consertar. Só que a minha maquininha de... o meu ferrinho de solda estragou. Depois só que eu comprar outro que eu vou arrumar ele. Esse daqui é o refletor que eu já até fiz vídeo sobre ele. Olha o tamanzão dele, ó. Essas partes pretas que estão nele ali, tá vendo, pretinha, que eu já tinha arrumado. Agora queimou mais cinco LEDs aqui para cima. Então, para abrir ele é muito difícil, porque tem as colas na beirada dele aqui. E vou mostrar aqui para vocês os dois que eu comprei, de 100 watts cada um. Está aqui na minha mão. Eu vou tirar ele da caixa para mostrar o que realmente vem, né? Ele veio nessa caixinha aqui, ó. Ximex. Refletores LEDs. De 100 watts de potência. Com certificação IP66, que é resistente à água e poeira, né? Ele é bem pequenininho comparado ao outro. Deixa eu tirar ele da caixa aqui, ó. O negócio é a claridade à noite, né? Vamos ver como é que vai funcionar. E aqui atrás tem as informações dele, ó. Refletor, Ximex, 100 watts, 85, nananã, não entendo nada. Então, basicamente, é esse daqui, ó. Eu vou colocar um do lado do outro ali para vocês terem uma noção de tamanho. Então, gente, ó. De 200 watts. E olha esse daqui de 100. Olha a diferença absurda no tamanho deles. Então, eu vou fazer um teste. Dessa vez, eu vou colocar ele um pouco aqui mais para cima. Vou tentar. E vamos ver se vai prestar, né? Porque aqui, ó, para vocês que me conhecem, sabem que é mato puro. Então, precisa de uma boa iluminação. E agora, eu vou testar esse daqui para ver e vou fazer toda a instalação dele. Lembrando que no último vídeo, muita gente me pediu o link de onde eu comprei. Se a loja foi confiável ou não. Se o produto foi bom ou não. Eu não disponibilizei o link aqui porque eu não fui patrocinado pelo Refletor. Agora, se você trabalha com Refletor, se você quer que eu divulgue o seu link aqui no vídeo. Para isso, você tem que me mandar uma mensagem lá no meu Instagram. E eu falo com você e se der certo, eu ponho o seu link aqui e a gente vê o que a gente faz. Então, bora seguir com a instalação desse refletor. Então, gente, acabei de instalar aqui o primeiro refletor. Vou mostrar para vocês qual que foi a posição que ele ficou. Então, ele ficou desse lado aqui. Diferença do outro que ficava na coluna. Mas esse daqui era bem grande, parece que tem uma televisão. E esse ficou aqui na beiradinha. Tem mais um para instalar. Eu não sei se põe nesse lado ou naquele lado lá. E ele é bem pequenininho, gente. Olha lá. Comparado a esse daqui de 200 watts. Então, agora falta mais um. Vou ver aqui qual lugar que eu vou colocar. Essa vez você vai clarear, né, baby? Então, bora lá instalar mais um. Onde que eu coloquei ele? Ele está lá. Agora aqui é só decidir o local. Eu vou instalar ele. Mostro para vocês na hora que estiver instalado. E volto aqui na hora que estiver de noite para acender. E mostrar para vocês a claridade deles. Então, pessoal, eu acabei de instalar aqui o segundo refletor. Praticamente levei o dia inteiro. Agora já são cinco e meio. Eu comecei era de manhã cedo. Mas também que eu não fui direto. Eu fui parando. Eu fui fazendo isso. Fui fazendo aquilo. Parei para almoçar. Fui fazendo um monte de coisa. Eu vou virar aqui o celular e mostrar para vocês qual que foi a posição deles que eu resolvi colocar. Vamos lá. O primeiro que eu já havia mostrado para vocês foi esse daqui. O que está desse lado aqui. E o segundo, ao invés de colocar aqui no meio, eu coloquei aqui. Dá para pegar mais para lá no meio daqueles matos lá. Lembrando que para lá também tem luz. Então, ficou assim. Eu tentei esconder o máximo de fio possível. Eu vou ali embaixo e vou tentar mostrar ali de baixo ele para vocês como é que ficou. Ficou esse daqui. Olha o antigo. Olha a diferença do tamanho desse, que é de 200 watts, para esse aqui de 100. Tem esse aqui e o outro lá na ponta. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês. E esse aqui. Está um de noite quando ficar tudo escuro. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. A minha intenção aqui era colocar um refletor solar. Porque aqui pega bastante sol. Só que o preço estava muito alto. Então, resolvi colocar desse elétrico mesmo. Até porque não fica aceso muito tempo, né? É mais para quando a gente desce ou para quando eu chego do trabalho ele está aceso. Esse daqui, gente, ficou até mais fácil que eu ligo no interruptor lá de dentro. E aquele dali, ele está tipo uma extensão que eu ligo na tomada. Então, quando escurecer, eu volto aqui nesse vídeo para mostrar a iluminação dele aqui para vocês. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, gente, chegou a noite e vou mostrar para vocês os dois refletores de 100 watts acesos. Como vocês sabem, aqui é muito escuro. Então, agora eu vou mostrar como que é com eles apagados. Olha só. Isso porque a luz da varanda ainda está acesa. Apaga a luz da varanda aí, mãe. Então, gente, com as luzes da varanda apagadas, é bem escuro. Aí, agora, acende apenas um deles, mãe. Ó, já acendeu um, mas por enquanto ainda não estou mostrando para vocês. Mas eu vou virar agora e vocês vão ver. Ó, esse é apenas um de 100 volts. 100 watts, né? Estou falando volts. Ligado, ó. Ele ficou aqui, como eu mostrei durante o dia para vocês. E clareia essa parte aqui. E clareia para lá também, ó. Vou vir aqui, ó. Lembrando que aqui é muito escuro. Agora, mãe, termina de acender o outro aí. Olha a diferença, gente, ó. Agora, com os dois acesos. Eu estou aqui na varanda. A varanda está clara, ó. Ó. Menos dele acesa. Pró, derrubei o negócio aqui, ó. Ó, um aqui. Tem um vídeo com o meu de 200 watts aceso. Vocês podem comparar também. Querendo ou não, acabou ficando 200 watts, né? Os dois ligados. E olha só para cá, ó. Ó. Deixa eu vir para cá. O bom é que esse clareou a posição até a varanda. Ó. Eles são bem fortes. Olha para lá. Só que agora, depois da gente estar lá. Lendo ali na varanda. Oi, que escurinho aqui. Depois da gente ter instalado esses dois, agora ficamos na vontade de colocar um aqui no meio também. E um lá na ponta do morro. Lá mesmo o morro está tendo luz. Luz normal, sabe? Mas, ó. Deu vontade de colocar um aqui. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? A gente gostou bastante. Ele é pequenininho, mas clareia muito. Pra caramba. Pra? Caramba. Ó. Então, gente. Esse foi o vídeo do refletor de 100 watts. Me diz aí o que vocês acharam. A iluminação dele é muito boa. E como eu falei para vocês, se você trabalha com esse tipo de produto, se você vende na internet e quer fazer algum tipo de parceria para disponibilizar o seu link aqui embaixo do meu vídeo, só me mandar uma mensagem no Instagram. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha mostrado aqui para vocês um pouco desse produto. Espero também que vocês tenham gostado. E até o próximo conteúdo aqui no canal. Quem sabe a gente não instala mais dois aqui na varanda. Tem espaço. Não tem? Tem. E o breu é o breu. É. Aqui é muito escuro, gente. É. Eu mostrei para vocês aí com a luz apagada. Dá medo. É. Então é isso. Até o próximo. Até. Bom carnaval a todos. E Deus abençoe a todos. Amém. Tchau.